O corpo do ex-variador de Arauá, Wagner Santos Silva, que foi encontrado morto no apartamento onde morava na França, foi liberado, mas ainda não tem data para ser transferido para o Brasil. Segundo os familiares, existem muitos documentos que precisam ser preenchidos para que uma empresa da França faça o translado do corpo até o Brasil. O corpo que será transferido para Segipe será velado na Câmara de Vereadores de Arauá e sepultado no município.